E aí galera, beleza? É que fala do Lego! Estou fazendo mais um episódio de Minecraft com sangue pera... mais... mais... vamos continuar aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é limpar essa árvore porque ela está trabalhando aqui porque ela é muito grande então vou limpar ela inteira na verdade antes eu queria fazer pera... eu tenho 20 cobblestones? como faz com a bolstona aqui mesmo? esqueci ai com linha ok então eu tinha 20 cobblestones mesmo? um pouco pronto quebrei todas as madeiras da árvore e agora deixa eu descer aqui eu acho que a gente está precisando fazer um machado agora vai ter uma mudra aqui que é bom e que está ficando com vinhas a gente quer fazer a gente quer ver essas coisas mas assim... a música está muito alta essa música também dá bastante nostalgia mas... mas assim muito alta mas eu vou tirar porque... vou fazer aqui uma picareta de... pedra vou fazer uma picareta de... pedra e um machado de pedra também não vale a pena fazer de madeira porque... porque a madeira também precisa de gastar bud se a gente vai gastar sangue e tal ok eu não estava esperando que desse certo fazer uma machada picareta mas deu então o que podemos fazer aqui eu tenho mais um altar aqui ver qual é a próxima missão uma fornalha e uma nether furnace fornalha do nether eu não sei porque não sei o que que é uma fornalha do nether mas tudo bem parece familiar essa fornalha do nether acho que eu já vi ele em algum lugar acho que eu já vi ele em algum lugar deixa eu ver ah do natura é verdade já vi em outro modpacks aqui mas acho que eu nunca fiz eu também não sei porque que serve é como que faz netherrack mesmo é com string né é com string tem que fazer string e depois eu também tenho que deixar um pouco de sangue aí tem que fazer string e depois colocar tern pronto o último netherrack ficou pronto aqui e agora temos o suficiente para fazer pera é uma versão mais nova é que eu to acostumado eu to jogando um pouco na versão antiga tem uns florbs aqui de de life sense né não sei para que é mas eu vou usar isso quando estiver precisando bastante né não sei para que que serve esse netherrack vamos ver vamos ver se tem alguma coisa importante que a gente possa esquentar aqui uma coisa que seja útil agora a gente pode fazer carvão né com madeira deixa eu colocar deixa eu colocar deixa eu ver qual vai ser a próxima missão ah vamos fazer carvão né vamos fazer assim assim ó a gente coloca nove pronto pronto pra dar pra não desperdiçar madeira e e quando está esquentando aí vou ver se tem mais uma missão aqui tem esses daqui tem esses daqui que tem um são esses daqui parece ser esse daqui é do witchery drowning lessons aulas de de se afogar tudo bem faz todo sentido do universo né com certeza eu vou querer tomar aula pra pra me afogar né quem nunca ok faltam só três aí ok está quase pronto e boa agora está pronto ainda não ainda precisa de mais um ah não tem que dar manual detect né a gente pega golden apple ou reward bag pegar reward bag a gente já tem bastante também não é tão útil assim vamos pegar mais uma vida vamos fazer um diamante meu deus eu não sei pra que que eu vou usar um diamante como que faz diamante nesse molde pack não tem como fazer então é muito difícil então foi muito bom ter conseguido isso mas também é meio inútil a gente vamos ver qual é a próxima missão aqui acho que eu tenho que ir pra ilha é talvez a gente vai ir pra ilha eu vou ter que ir pra aquela ilha galera estou de volta e estou gravando isso algum dia depois mas é nosso objetivo agora é ir vocês podem ver aqui o nosso objetivo é ir pra aquela ilha ali bem vamos lá eu pra ir pra aquela ilha eu vou ter que eu vou precisar de bastante árvores então eu vou plantar aqui aqui e não adianta nada porque eu já tenho bastante madeira na verdade tem bastante madeira aqui e eu vou ter que transformar tudo isso em tábulas e também vou ter começar aqui a ficar né e eu acho que eu vou acelerar o vídeo aqui até transformar tudo em tábulas eu acho que eu posso fazer uma ponte de tábulas até lá, certo? certo eu acho que eu posso se bem que eu vou precisar de tábulas demais cobblestone será que deve fazer um girador de cobblestone eu podia fazer um eu podia fazer um 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 crucible eu acho não não é um crucible ah um crucible sim não dá não dá pra fazer se não dava pra transformar em lava e daí fazer um girador de cobblestone um um magma corcibo também dá mas se for meio impossível fazer poderia fazer um 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 negócio de o que é esse nome de peneirar do Wesley Hill Wesley Hill Wesley Hill aqui ou o sieve não dá pra fazer sieve aliás tem o bug aqui que eu pego os hits mais eu não posso pegar não ok é eu queria fazer um o sieve mas espero que não dá eu acho que não é possível eu também não posso nem fazer um barrel não posso fazer nenhum tipo de barrel então eu não eu não posso ter terra por exemplo ah não acho que dá pra fazer terra né terra eu acho que era só colocar madeira né madeira não madeira não pedra ok aqui eu acho que meio que ferrou porque eu tenho que usar linha pra fazer terra e linha é bem complicado é mas é sempre bom né deixa eu quebrar esse baú aqui pra eu colocar na verdade na verdade eu teria que quebrar isso mas é melhor deixar aqui mesmo acho que eu vou colocar aqui talvez tirar esse altar daqui talvez mas antes deixa eu chamar tudo daqui em madeira tá eu acho que que não se Gla-es eu que Ok? Terminei aqui de transformar as madeiras e agora acho que eu vou pra lá. Na verdade, eu pensava que ia acabar. E aí o dia desse altar aqui. Parece que não acabou. Eu queria quebrar ele e levar pro outro lugar. Mas já que não acabou, eu vou colocar outra CEP aqui mesmo. Eu queria quebrar pra colocar ali, mas vou colocar aqui mesmo. Deixa eu crescer essa árvore logo, porque tá demorando demais. Pronto, temos mais uma árvore. E é uma coisa boa, porque... É sei lá. Enquanto eu tô indo pra lá, as duas árvores vão crescendo, né? Acho que eu tô um pouquinho pra... Esquerda da ilha. Um pouquinho assim pra direita. Caraca, minha ilha é... Um triângulo ali embaixo. Engraçado essa ilha. Engraçado essa ilha. Meu Deus. Engraçado essa ilha. Um triângulo embaixo. Um triângulo embaixo. Ok, vamos... Indo... E indo. Exatamente. Vamos lá. 64 blocos de substância. Ferrou. Eu tenho só 64. E tipo... Eu tenho que subir também, né? É... Pra subir, na verdade, eu tenho uma técnica. Aliás, acho que eu vou subir já. Eu faço assim, ó. E quando eu descer de novo, eu... Tipo... Desço quebrando os blocos. Daí fica... Eu não gasto bloco pra subir. Não fica tipo dois blocos na mesma linha. Daí dá certinho. Eu acho uma péssima ideia ir pra lá de noite. Olha a quantidade de bichos que tem ali. Se eu tivesse self-defining... Eu conseguiria ter uma noção melhor, eu acho. Pior que eu não tenho armadura. Eu não tenho minério. Eu não sei que eu não consigo. Eu nunca vi nenhum vídeo desse modpack. Aliás, é por isso... É por isso que eu tô fazendo ele. Também... Vai ser bem legal. Eu já sei bastante coisa sobre o... Blood Magic. Que é o mod principal desse modpack. Eu aprendi tudo sozinho. Com a Grand Skies, aliás. Com a Grand Skies... Sozinho? Não totalmente sozinho. Eu... Tipo... Eu só li as dicas do livro. E fui seguindo as dicas do livro. E fui... Fui colocando, testando e... E acabei conseguindo... Descobri várias coisas que tem... Tem uns altares... Loucões sobre esse mod. Muito... Muito louco. Umas magias. E tal. Tem guerreiros ali. Tipo... Olha a amadura dos caras, mano. Esses caras devem ter que tomar 20 ris pra morrer. Se eu tivesse uma amadura... Seria... Uma coisa muito boa. Aliás, acho que eu vou fazer uma amadura de madeira. Será que dá? Entendi. Será que te dá? Já ia... Estava pensando que ia ser um cancelado... Porque... É meio OP também, né? Vai crescer não, árvore? Boa! Caraca, vai ser uma árvore muito grande. Eu acho que eu vou... Que eu vou usar... Essa árvore... Pra... Pegar linha. Ó... Eu coloco... Eu coloco um Silk Army aí... Que é um bichinho que eu conseguir. Você consegue quebrando folha com esse crook. Tem uma pequena chance de conseguir. Tá spawnando um mob na... Na ponte. Que é... Coisa muito boa. Só que não. Legal é que mesmo... Tendo esses negócios aí de... Que... Pra conseguir linha, acho que eu posso ainda quebrar árvore. Porque eles só vão espalhar pelas folhas. E se eu não quebrar todos os troncos, as folhas vão continuar aí. Ó... Vão continuar as folhas mesmo quebrando... Alguns troncos. Só vão sumir as folhas se eu quebrar todos. Ou sei lá... Se eu quebrar de alguma região que tá perto das folhas. Vão ser um peitoral de... Ferro. Ferro não, né? De... Ai, cadê os esqueletos aqui? Peitoral de madeira. Ó... E... Eu acho que... Como ele... Embaixo... Ali embaixo parece não ter... Parece que tem algum negócio. Então eu acho que eu posso quebrar aqui. Ó, exatamente. Posso quebrar. Eu também posso usar uma picareta, né? Sim. Espero que ela não tenha só um uso. Ok. Porque tem alguns mods que fazem isso. De colocar, tipo, só um uso. Pra você não usar a picareta. Você tem que fazer, tipo, do Tinkers. Alguma coisa assim. E eu não... É difícil começar com o Tinkers. Desse jeito. Com esse pouquinho... Com esse pouco de madeira, né? Com essa dificuldade de conseguir madeira... O Tinkers vai ser complicado, né? Eu gastei vários blocos... Várias madeiras pra fazer Stick, né? Não sei se foi bom ter feito isso. Mas acho que vai ser bom eu fazer uma espada. De pedra. Vamos fazer... Gastar pedra, na verdade. Que tá... Que é uma coisa complicada, né? Porque, tipo... Fazer pedra... Precisa de... Precisa de... De linha. Não precisa de linha. Faz terra, faz... Depois... Faz terra, depois... Negócio, depois pedra, né? O primeiro é bom eu colocar... Uma barreira aqui. Ah, tá de boa pra fazer madeira, na verdade. Deixa eu colocar uma barreira aqui. Porque parece que linha vai ser mais tensa, por enquanto. E... Isso daí... Não sei se eu falei, mas esse daí tá produzindo linha. Esse... Silk Warms. Esse bloco aqui... É... É do... Mod dos... Carpenter... Do... Car... Do carpenter, né? Eu acho que seria... Talvez... Eu acho que... Talvez... De pra eu... Tirar aquele bloco e completar ele. E eu quero muito derrubar esse endemium. Estou com medo que ele me mate. Ok, vamos deixar um endemium de boa aí. Só não olhar pros olhos dele, né? Não estou olhando pros olhos dentro de mim. Pronto, derrubei ele. Legal que é de boa, né? Se você chega lá, eu empurro no cara e ele morre, né? E nem olha pros cê. Ele podia muito bem teleportar pra mim e me matar, mas... Você nem percebe que foi eu que empurrei ele. Tem dois zumbis... Super armadurados ali. Então acho que eu estou meio ferrado, ó. Sabe? Uma coisa... De uma sensação assim que eu estou sentindo. Uma sensação que eu estou sentindo, exatamente. Espera. Eita preola! Dupliquei a picareta? Dupliquei a picareta, mano. O que? O que eu fiz, mano? Não sei. Só sei que eu descobri um bug aí. Eu não vou usar as picareta. Mas acho que eu não vou usar as picareta não, cara. Porque, sei lá... Vou deixar ela aqui. Na verdade, eu acho que eu vou transformar agora mais... Negócios desse em madeira, né? Pra eu chegar nisso. Pronto. Fiz, mas... Só aqui a luz 8. E... Bem... Eu acho que eu não devia ter feito... Ser armadura. Quer dizer, ser armadura não. Eu acho que eu não devia ter feito esse espaço a mais. Que ele gastou meio que metade da minha madeira. Eu acho que agora eu vou ter que transformar tudo aqui. Ok. Já volto mais uma vez. Meu Deus do céu. Tá muito... Frenético aqui. Tá muito... Não frenético. Sei lá o quê também. Eu não tô falando coisa com coisa. Mais ou menos eu vou fazer tudo aqui de boinha. Pronto. Finalmente. Acabou todas as madeiras aqui. Acho que agora deve dar... Meu Deus. A árvore inteira contaminou. Nesse tempo. Só faltam algumas folhinhas ali. Mas eu já vou me adiantando e vou começar... A quebrar. Né? Mas isso eu acho que eu vou fazer depois. Vamos ir lá pra... As... 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 Vamos lá pra ilha, né? Galera, mas eu acho que isso vai ficar pro próximo episódio. É... Sei que vocês devem estar muito curiosos pra saber o que tem naquela ilha, mas... Mas essa é a ideia. Tô brincando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like se favorito. E... O próximo episódio vai vir logo. E... É isso. Meu Deus. Meu Deus. E é isso. Falou.